Olha só pessoal, voltar a falar da Operação Vulcano, a nossa aqui da Polencio Sorrentino acompanhou mais cedo toda esta ação. A gente tem imagens exclusivas dessa história. Vamos acompanhar na tela do Tambal agora. Vai! São as primeiras movimentações, aí são imagens exclusivas. Só nós tem, nem tu tem, nem trem tu tem, né? Ninguém tem, só nós tem. Um abraço ao meu querido Diego Ferreira, tá aí portanto, né? Movimentações, imagens do nosso caso Augusto, isso. Isso, aí é o primeiro. Ah, tá vendo aqui? Desceu. É mais um. Nós estamos acompanhando. Deve ser acompanhando o rapaz, né? Deve ser envolvida também toda essa história, toda essa história aí da Operação Vulcano. Enfim, vamos seguir em mais detalhes da Operação Vulcano logo mais ao meio-dia no Tambal da Gente. E ontem... E ontem... E ontem...